Hoje, dia 11 de julho, é o dia do socorrista. São os profissionais, né, gente, que atuam na linha de frente e logo nos primeiros momentos para atender as vítimas de afogamento, engasgo, entre outros. A gente pode dizer que eles são verdadeiros heróis. Ao vivo, no Batalhão do Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú, está o Pedro Mariano, correu para lá, para o Corpo de Bombeiros, para a gente fazer uma homenagem para esses profissionais hoje, né, Pedro? Porque eles merecem, né? Exatamente, Gil. Eles merecem todas as homenagens, né, e todos os elogios também pelo belo trabalho que eles fazem. Nós falamos ao vivo aqui da sede do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, local onde esses profissionais que atuam na linha de frente, principalmente ali dos primeiros socorros, né, dos minutos imediatos e minutos importantes também para a vida da vítima, onde eles ficam de prontidão, né? Aqui no Corpo de Bombeiros estão aproximadamente 10 socorristas, entre do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Aqui também ficam três ambulâncias, uma dessas é uma avançada, ou seja, uma UTI móvel, e também nós temos duas motolances. Esses profissionais, eles trabalham numa escala de 24 horas por 72 horas. E eu convidei aqui o cabo Eduardo Coelho, responsável por uma dessas equipes, para poder falar um pouco, né, a respeito desse trabalho e falar um pouco da rotina. Exaustiva, né, podemos dizer assim, mas uma rotina importante que salva vidas, né? Primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Itajaí. Meus parabéns pela tua data, né, 11 de julho, dia do socorrista. Falar um pouco da importância dessa data para vocês, né? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham pela NDTV. Realmente é um dia muito importante para nós, socorristas, seja o Corpo de Bombeiros, SAMU, e demais instituições que lidam com a PH, né, o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, diuturnamente. Mas para nós, o Corpo de Bombeiros, é um dia muito importante. O ASU, o Autossuporte de Urgência, que é o nosso veículo, chamamos de ambulâncias aí, ele realmente é o que a gente costuma chamar de carro-chefe. É o veículo que mais atende ocorrências, é o veículo operacional, né? Está sempre aí, dia a dia, à noite, sempre atendendo o pessoal. A gente gosta de brincar que o caminhão de incêndio, ele sempre que remete ao bombeiro, lembra o caminhão de incêndio, né? Sempre, o sonho de infância, aquele caminhão. Mas a importância das ambulâncias para a nossa instituição é imensa. Responsável por uma parcela muito grande da construção, desenvolvimento da instituição, que já é praticamente centenária, né? Agora vamos falar um pouco da partilha de vocês, porque a gente veio aqui realmente para mostrar a rotina de vocês, né? Quais equipamentos básicos ou aqueles que vocês não podem sair para fazer o atendimento daquele do primeiro socorro? É, na verdade, a nossa ambulância, ela tem uma variedade muito grande, muito grande de ocorrências. Nós temos equipamentos, procedimentos, protocolos que estão sempre ativos para qualquer ocorrência que for. Por exemplo, nós recebemos através do nosso setor operacional, através do aplicativo, todas as ocorrências. Então, liga através do 9-3. A partir daí, o socorrista principal, ele já tem uma ocorrência pré-definida, já sabe mais ou menos o que vai se deparar ao chegar no local. Então, ele já prepara os materiais, já prepara o que vai ser usado, né? Isso é uma simulação de um atendimento. O que poderia ser um atendimento semelhante a esse, Cabo Eduardo? Isso, poderiam ser ocorrências clínicas, ocorrências de trauma, por exemplo, até mesmo um acidente envolvendo um trânsito, um motociclista, onde a ocorrência acaba evoluindo. E ali o pessoal acaba tendo que fazer, através da maca, colar cervical, a estabilização do paciente, buscando dar uma qualidade melhor ao serviço. E nós temos um equipamento que é praticamente novo aqui na região, que é o Lucas 3. Ele faz um serviço também de reanimação cardiopulmonar. É uma qualidade ao serviço muito boa, né? Oxigenoterapia também, dá uma sobrevida ao paciente. Para a gente encerrar aqui, Cabo Coelho, tem algum tempo de resposta entre o chamado e o atendimento? Um tempo de resposta adequado até para que a vítima não sofra com as devidas consequências? O tempo de resposta vai variar muito de cidade para cidade, né? Aqui em Balneário Camboriú, até mesmo pelas nuances do trânsito e todas as questões, vai depender da localidade, né? Não tem exatamente um tempo fixo assim. Até porque a gente tem o serviço do GEMAL, que foi empregado em Balneário Camboriú, traz uma celeridade muito maior também ao serviço. Mesmo que as nossas ambulâncias vão até a cena, o serviço das motos vai chegar com muito mais velocidade, rapidez, e conseguir dar um atendimento mais célere, né? Para o paciente. O humor organizou também a forma de vocês atenderem, né? Muito obrigado pela tua participação, pelas informações ao vivo no Balanço Geral. Mais uma vez, parabéns pelo teu dia de socorrista. E em teu nome, eu quero homenagear todos os socorreristas aqui do nosso município e dessa região. É um trabalho árduo, mas com certeza que é um trabalho gratificante ver que uma vida foi salva, né? Pelas mãos de vocês. Deixo alto contigo aí no estúdio. Valeu, Pedro. Obrigada também a todos os bombeiros, o pessoal de SAMU, todos os socorristas, também os bombeiros voluntários, porque essa profissão realmente é digna da gente fazer uma homenagem, né? E a gente mostra que na nossa região nós estamos muito bem, sim, senhor. Aliás, a motolância, temos equipamento, o Lucas 3, né? Que ele mostrou ali, que é um equipamento que salva vidas e esses profissionais estão arriscando, muitas vezes, a própria vida para entrar numa casa em chamas ou para atender alguém que está numa situação difícil no mar. Infelizmente, eles se arriscam. Na maioria das vezes, né? Conseguem aí trazer as pessoas, a vida, né? E fazem uma família feliz. A gente, quantos partos também eles já fizeram? Então, muito obrigada por esses profissionais aí e também pelo Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú ter participado ao vivo com a gente.